Pessoal, beleza? Que tal utilizarmos um site 100% gratuito e ganhar criptomoedas de Tron, pessoal? TRX? Sim! Nesse vídeo, vamos te apresentar um super passo a passo pra você lucrar TRX, que tem um valor aqui, ó, mais de 31 centavos cada moeda, tá, pessoal? E nesse site, você vai ter uma oportunidade de ganhar milhares, milhares de criptomoedas de TRX 100% gratuito. Beleza, pessoal? Feito isso, né? Vamos estar disponibilizando pra você mais um site gratuito que paga TRX pra você todos os dias, tá? Pra você ganhar nesse site de forma simples e fácil, você só precisa de uma conta na Fawcett Pay, pessoal, isso mesmo. Essa plataforma que é 100% gratuita também, te oferece várias carteiras de criptomoedas grátis, tá? E você pode utilizar pra fazer saques, beleza? O site é 100% gratuito, é isso, ele minera rapidamente e você vai conseguir ter resultados de TRX nesse site, pessoal. Utilizando aqui pequeno passo de tempo, beleza? Vamos entrar aqui na Fawcett Pay, vamos clicar aqui em depósito, ó. Você vai perceber que a usabilidade desse site é muito fácil, né? Vamos clicar aqui em TRX, vamos dar um clique na nossa carteira, vamos voltar na plataforma, pessoal. E aqui, ó, enter Tron endereço, você vai colocar o endereço da carteira. Vai clicar em Go. Feito isso rapidamente, ó, será feito aqui o login dentro do site. Fez o login, já estamos faturando aqui no automático, pessoal. E pra você ter o acesso único e exclusivo e gratuito também, basta clicar no primeiro link da descrição, tá? Vamos disponibilizar pra você o acesso único e exclusivo aí na descrição e também no primeiro comentário. Pessoal, feito isso, já estamos ganhando TRX. Uma das estratégias que a gente utiliza, né, é através aqui do referral, pessoal. Mas antes, eu quero te passar aqui em perguntas frequentes. E aqui logo embaixo, você vai perceber o mínimo de retirada, tá? É apenas 5 TRX, você pode fazer o saque direto pra sua conta aqui da Falset Pay, pessoal. E assim, consequentemente, direto pra sua conta bancária. Então, é um site bem simples, bem fácil pra você ganhar rapidamente, beleza? Aqui em White Draw, ó, você clica, pessoal. E aqui você basta definir o montante, né, em que você quer fazer o saque. E clicar em White Draw. Caso você queira reinvestir o seu dinheiro, pra que você possa ganhar muito mais, você clica nessa opção de cá, ó. Aí você vai fazer reinvestir todo o seu saldo que você ganhou no site, tá? Então, existe essa possibilidade também, beleza, pessoal? Feito isso, em referral, você terá o seu link, né, pra convidar outras pessoas. E assim que funciona, é assim que você vai ganhar a partir de agora, tá, pessoal? Pessoal, site simplesmente fácil, teoricamente, só precisa seguir essas etapas do vídeo pra que você possa ir grandes resultados positivos utilizando essa plataforma no piloto automático. Se gostou, deixa o like, se inscreve e também ativa o sininho de notificação. Pessoal, é importante pra você celebrar de novos conteúdos. Vou ficando por aqui, grande abraço pra você, deixa o like e eu te aguardo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.